Começando o seu quadro favorito e o meu quadro favorito que é o Enchendo a Carteira versão global onde todos os meses desde 2020 eu aporto R$500 no Brasil e desde 2021 R$500 no exterior na prática para te ensinar a montar uma carteira de renda variável e como que você faz a gestão do seu portfólio na prática. Então se você não conhece esse quadro ainda, a gente todo mês solta uma aula onde eu invisto ao vivo para te ensinar como de fato fazer a gestão da sua carteira. Então quem aqui já é, aluno raiz, deixa o like para ajudar o YouTube a entender que o conteúdo é bom, entregar para mais pessoas. Quem ainda chegou de paraquedas aqui, não conhece o nosso canal ainda, assiste um pouco do conteúdo. Se você gostar, deixa o like e se inscreve para não perder nenhuma das nossas aulas. Legal? Então sem mais delongas, vamos lá! Esse aqui é o nosso dashboard de controle. Estamos quase nos R$50 mil, olha, de R$500 em R$500, estamos quase nos R$50 mil. Dos quais, vamos dar um zoom aqui, R$28 mil estão no Brasil e R$19 mil estão no exterior, tá? Já convertiram ao dólar de agora. Temos no patrimônio 60% no Brasil e 40% no exterior. Por isso aqui está ok, legal? A gente quer ter no Brasil 60% e 40% no exterior. Aqui o investimento ideal. Se eu quisesse, por exemplo, R$50 mil, R$50 mil, R$50 mil, aqui está falando não compre o Brasil, ok? É não comprar. E no exterior, jóia, pode comprar. O que a gente quer é 60% a 40%, que esse daqui eu vou adaptando para a gente conseguir de fato a carteira ter sentido, porque a gente aporta todos os mesmos dois. Aqui está ok, aqui está ok. Dentro do que eu quero dos 60%, eu quero 35% em ações, aqui ó, e 25% em fundo imobiliário. E a carteira está balanceada quase à perfeição. Olha, dá um orgulho disso, na casa da vírgula só que sai. Por quê? Porque a gente foca em manter a carteira balanceada, para que o mercado me diga o que fazer. Porque imagina que de repente a carteira está equilibrada, o mercado de ações dá um boom e o mercado imobiliário, ele cai. Olha só, eu vou comprar na baixa, porque a minha carteira vai estar me contando isso. Então manter a carteira equilibrada, o mercado vai te contar onde investir. Igual, por exemplo, aqui, as estoques valorizaram, a gente já aportou e equilibrou, elas chegaram a bater uns 18%, os REITs que caíram chegou a bater uns 12%. Onde eu comprei? Nos REITs, o que mais caiu. Então a carteira equilibrada, o mercado sempre vai te contar o que fazer. Então vamos lá, como que nossa carteira performou neste último mês. Vamos dar um zoom aqui, a gente pega e vê. A gente começou a investir lá atrás em 2020, a bolsa estava em 116 mil pontos, hoje está em 128. Então a Ibovespa valorizou 10,4%. Nossa carteira do patrimônio investido no patrimônio atual valorizou aqui 11,9%. Estamos com 1,5% à frente do Ibovespa. Lembrando que essa conta é uma conta justa, nossa carteira está indo bem melhor do que isso. Porque aqui está computando o aporte do mês passado, do mês retrasado. E ainda assim, mesmo somando isso, a gente está com um ganho de 11,9%. Mesmo nossos últimos aportes não tendo rendido isso, tá? Então é uma métrica muito interessante, nossa carteira está performando muito bem. No último mês, a Ibovespa caiu 1%, nossa carteira subiu 0,6%. Isso não é tão comum acontecer, mas via e mexe acontece por um outro ativo assertivo que a gente tem dentro da carteira. Já no exterior, aconteceu alguma coisa similar. Opa, deixa eu ajustar aqui a barrinha. Pronto. Vamos lá. O Ibovespa, perdão, o S&P, desde que a gente começou, subiu 29%. O VNQ, que é a dos REACHs, caiu 13,4%. Nossa carteira é 0,5% nos dois, está com uma alta de 19%. Se eu pegar mais 28, menos 13, daria 15%. Então a nossa carteira está com 19, na verdade é metade disso, né? Mais 28, menos 13, 15, giro por 2, 7,5%. Então a sua carteira está com um ganho bem expressivo, bem legal, por conta da gestão ativa que a gente faz. E no último mês, a nossa carteira subiu mais também que o S&P e que o VNQ. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer no Brasil? A gente vai colocar mais uma empresa nova na nossa carteira. E essa empresa nova eu vou deixar aqui para você. Eu fiz uma aula só do quadro Empresas de Sucesso, falando sobre essa empresa. que é a BB Seguridade, tá? Então é importante que você esteja inscrito no nosso canal, que a ideia é que aqui seja uma escola de investimento gratuita para você. Então se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. E veja essa aula aqui onde eu explico toda a tese de BB Seguridade. Vou passar aqui bem rápido os números para você, por óbvio. Mas lembrando que a ideia deste quadro aqui é te ensinar a fazer a gestão de carteira de investimento, tá? Não te ensinar a analisar ação por ação. Então vamos lá. Passar bem rápido aqui os números de BB Seguridade para você. Mas vejam aquela aula imperativa para você entender. Porque eu estou investindo em uma empresa que aparentemente ela é estatal. Sendo que eu não invisto em estatal. Então veja essa aula para não dar muito spoiler para vocês. Mas olhando os números de BB Seguridade, que é uma empresa que trabalha com três grandes modelos de negócio. Só para deixar aqui na primeira página para vocês me dizer que não fiz nada. Aqui, ó. Ela tem três modelos de negócio, tá? O negócio de risco, que é de seguros, que é seguro de vida, seguro prestamista, habitacional. O rural, que é a maior parte do negócio deles. Negócio de acumulação, que é previdência e capitalização, que vai muito na contramão do negócio de risco. Na aula eu explico por que isso acontece. E o grande trunfo que eles têm, que é a própria corretora, tá? Que tudo isso é feito através da corretora do BB Seguridade. Esses três modelos de negócio tornam a empresa bem lucrativa. Olhando aqui por números, a receita deles é zero. Eu explico na aula também por que a receita deles é zero. E na realidade, só por uma manobra contábil, a receita deles vai no EBITDA, que é o lucro operacional. Se for olhar o lucro operacional e o lucro líquido deles, reparem o seguinte, a queda do EBITDA até o lucro líquido é muito baixa. Porque o custo operacional de BB Seguridade é muito baixo por conta da estrutura do Banco do Brasil que ela usa. Com o ROE nos últimos anos na casa de 80%, um fluxo de caixa operacional bem alto. É uma empresa do setor financeiro com dividend yield e um payout interessante para quem quer proteger mais a carteira nesse sentido. E é por isso que ela vai entrar na nossa carteira. E olhem que legal, igual a última vez que entrou o Banco ABC, ele entrou consumindo todo o nosso aporte. A gente aportou tudo em uma empresa só. Aqui no caso, o que vai acontecer? Eu quero colocar também 4% na carteira em BB Seguridade. Eu estou com zero. Para colocar 4% na carteira, eu precisaria comprar 20 cotas. Legal? Aqui o cálculo. Para comprar 4%, eu teria que comprar 20 cotas. Para dar essas 20 cotas de BB Seguridade, como vocês verem, eu precisaria gastar R$650, que é praticamente todo o meu aporte. R$500 mais R$180 de dividendos. Mas eu também quero aportar um pouco em fundo imobiliário. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu poderia comprar menos aqui ou usar a regra do balanceamento. Eu vou vender um pouco de Porto Seguro e um pouco de Raia Drogazil. Por que, Matheus? Subiu demais? Por que ficou caro demais? Não, isso não existe em ações, pelo amor de Deus. Eu vou vender por um simples motivo. Olha só. Passou o quanto eu gostaria de ter. Eu queria ter 4% na Porto Seguro, estou com 4,4%. Eu queria ter 5% na Raia Drogazil, estou com 5,6%. É motivo para vender? Não, porque passou pouquinho. Se eu quisesse, por exemplo, 2% em cada uma delas, aí teria passado muito, aí sim ia mandar vender. Mas nesse caso, passou pouquinho. Então, em teoria, para equilibrar a carteira, eu teria que vender 3 cotas de Porto Seguro e 4 cotas de Raia Drogazil. Só porque passou um pouquinho. Eu, na prática, não venderia. Mas como o dinheiro é limitado, eu quero colocar uma empresa nova e essas duas empresas estão em ganho de 34% e 12%, eu posso muito bem vender para equilibrar, para me ajudar a comprar a empresa nova. Então, eu estou vendendo parte, sempre parte de uma boa empresa no ganho para equilibrar a carteira, não porque subiu demais. Olha o raciocínio, tá? E ao vender essas duas empresas, elas vão me dar o caixa de R$200, beleza? Então, ao vender as duas empresas e comprar a BB Seguridade, eu vou estar gastando R$450, o que me sobra R$200, R$230, na verdade, para comprar fundos imobiliários. Beleza? Se eu vim aqui para a parte dos fundos imobiliários, eu vou fazer a compra de... Opa, deu pau aqui. Aí, legal. De dois ativos. Eu vou comprar o XPML, que é o que está precisando, é o único que está precisando de fato. Fora que shoppings tem tudo para bombar esse ano em fundos imobiliários. É um setor bem interessante, que o dividendo vai subir, com a Selic caindo, porque o consumo no shopping aumenta. E a correção do Dividend Yield, que é dividendo por preço, essa correção tende a diminuir, porque o mercado vai procurar mais o imobiliário quando a Selic cair. Então, uma vez que a divisão tem que diminuir e o numerador está aumentando, o denominador tem que aumentar demais, tá? Matheus, não entendi isso. Pause e volta. É importante você entender isso, mas não é o foco do vídeo, tá? Só para você entender, uma vez que o meu dividendo de cima vai aumentar e o resultado da divisão tende a diminuir, porque o juros futuro está caindo, então o Dividend Yield do fundo imobiliário tende a cair também, uma divisão que diminui com o numerador aumentando, o denominador tem que aumentar muito mais. Mas, Matheus, eu boiei nisso. Não se preocupe com isso, tá? A aula aqui não é a de shoppings. A aula aqui é de gestão de carteira, mas, de qualquer forma, está mandando comprar, inclusive, o XPML. E o segundo carinha mandando comprar, faltando 0,8%, é o TRXF, tá? Dois carinhas maravilhosos que eu só posso comprar porque eu fiz o balanceamento lá. Então, eu vou aumentar R$ 130,00 em fundos imobiliários, beleza? Fundo de recebível eu não vou comprar, porque eu vou comprar só esses dois fundos e BB Seguridade. Agora, no exterior, vou fazer uma coisa bem legal, tá? No exterior, uma coisa bem bacana. Tenho 100 dólares lá. O que eu passei é ETF de REITs. E nessa carteira de REITs, nós estamos com 19 REITs, tirando MPW, que está na performance muito, muito ruim. Temos 18 bons REITs em carteira. E quando a gente começou, a gente começou comprando a ETF, o VNQ, que é a ETF dos REITs dos Estados Unidos. Colocamos R$ 327,00 e estamos com R$ 309,00. Uma perda de 5% na carteira, bem aqui em cima da minha cabeça. O que eu vou fazer? Eu não quero mais a ETF. Minha carteira está bem montada. E eu tenho nela R$ 309,00. Então, eu vou vender, eu vou baixar o VNQ inteiro, esses R$ 300,00, mais os meus R$ 100,00 de aporte, que são os R$ 500,00. Vou vender um pouquinho também, vou me livrar da Earth, que é uma ETF de empresas ESG. Tenho pouco capital nela, mas eu preciso de um dinheiro para complementar aqui. E ela era mais uma apostinha de carteira. E eu vou pegar isso e vou comprar praticamente todos os REITs. Todos os REITs eu vou comprar. De onde eu vou fazer essa compra aqui? Primeiro de tudo, eu vou comprar esses 6 carinhas aqui, que são os que estão precisando. Está faltando mais do que 1% na carteira deles. Então, eles estão aqui em azul. Eu vou comprar eles, independente de estar em alto ou em baixo, pelo fato que eles estão precisando comprar. E eu vou comprar o AMT American Tower, WP Carry e EXR, que é Extra Space, porque eles estão com uma queda maior do que eu estou vendendo o VNQ. Então, eu estou vendendo um carinha que caiu 5% de REITs para comprar carinhas que caíram 11%, 12%, 13%. Então, é uma troca que ajuda a fazer um bom preço médio. Então, são três carinhas aqui que eu estou precisando comprar, certo? Não estou precisando comprar tanto eles aqui. Na verdade, estou precisando comprar só um, os dois nem precisando eu estou. É mais para poder me ajudar a fazer um bom preço médio dentro deles, tá? E esse restante de compra aqui, é que eu fiz um estudo antes de vir para cá, que é o comprar essa galera aqui, ó. Deixa eu simular para vocês. Deixa eu diminuir aqui a tela. Ao comprar esse pessoal aqui, a minha nova quantidade passa a ser essa. Então, olhem aqui a carteira que vai acontecer, ó. Deixa eu voltar para cá. Peraí, CTRL C. Ó, pessoal, olhem aqui, tá? Ó, se eu comprar isso agora, as minhas quantidades novas vão ser essas aqui. Olha como a carteira fica quase equilibrada. A carteira fica quase equilibrada. Ela está assim hoje, após essa compra de agora, ela vai ficar assim, quase tudo ok. Então, com uma venda do VNQ, eu consigo praticamente equilibrar a minha carteira, minha carteira inteira de REITs. Mas, Matheus, por que você está comprando a carteira de REITs mais do que a carteira de ações? Se for olhar a sua carteira de ações, ela está andando muito bem sozinha. É uma carteira que ela está voando. Ela está com 23% de ganho, fora do nosso balanceamento. A gente tem a meta com quase 200% de ganho. Netflix, 175. AMD, 155. A gente tem uma empresa só com uma queda mais forte, com problema de fato, que é a sede no setor, na verdade. A Fox, que apanhou bastante também por resultado mais fraco, mas não péssimo. E não está com uma queda tão alta. E a maior parte da galera está, de fato, em ganho. O S&P está na máxima histórica, certo? Se for pegar aqui para olhar... Aqui, vamos pegar o S&P. Se for pegar o S&P, vou olhar aqui. Ele está na máxima da máxima histórica e continua subindo, o que me gera uma certa cautela. Já o VNQ, se a gente for olhar o VNQ, ele está muito longe da máxima histórica. E ele só está longe da máxima histórica, não por conta de resultado. De 116 para 86. Se for pegar 86 por 116, é uma queda de 26%. Isso só acontece, basicamente, porque o tesouro de longo prazo, o tesouro de 10 anos... Aqui, vamos pegar... 5 anos... Aqui, ele está em um valor muito alto. Mesmo jeito que aqui, a galera sai dos fundos imobiliários, vai para a renda fixa, quando o tesouro está pagando muito, lá é a mesma coisa. E se o tesouro lá começar a pagar menos e cair, que é o corte de juros, os REITs vão subir, porque eles olham muito o dividendo deles. Então, por causa desses movimentos, a gente vai fazer a compra carregada nos REITs, por conta de macroeconomia, fazer preço médio e se livrar do VNQ. Beleza? Então, vamos fazer aqui o aporte. Mas, na realidade, excepcionalmente no quadro de hoje, tá, pessoal? Como a... Eu estou gravando esse vídeo no sábado. E semana que vem vai ser uma semana incrivelmente corrida para mim, tá? Para motivos pessoais e profissionais, eu não vou conseguir dar muita atenção. Então, eu resolvi gravar hoje aqui, mas na segunda-feira eu faço o aporte, mas eu vou fazer logo na abertura. Então, os preços que a gente viu aqui vão ser executados logo às 10 da manhã. Então, excepcionalmente hoje, eu não vou mostrar para vocês o aporte de fato, mas vou seguir rigorosamente o que eu passei aqui para vocês. Beleza? Então, pessoal, preenchendo a carteira de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Comenta aqui se você também faz o seu balanceamento. E qualquer dúvida é só me chamar. Um forte abraço. Até a próxima.